Atenção! Foi dada a partida para o terceiro par. Larga foi perfeito principalmente para a Madame Sinha, número 3, que a Jato assumiu a primeira colocação. Ela tirou um corpo 1 de luz de vantagem para a Garrucha LED, brigando com o Guide pela segunda colocação. O Vaia melhorou para terceiro. A Berta começa a evoluir também à meia-noite. Inicia o contorno da grande curva com a Madame Sinha na dianteira. Ela tem dois corpos de vantagem para a competidora de número 7, o Vaia, passando para a segunda, deixando muito próxima em terceiro a Garrucha LED. A quarta colocação é da meia-noite. Em quinto vai a Ipiranga Day e sexto posto para a Guide. Terminam o contorno da grande curva e entram pela reta final. Estão a 400 metros do vencedor do terceiro par. E Madame Sinha manda na carreira. Tem dois e três corpos de vantagem. Ipiranga Day forçando, vai passando para a segunda. E quem pega a carreira é a Alexandrine. Altura dos últimos 200. Madame Sinha tem a dianteira, mas é duramente atacada pela Alexandrine. A últimos 100 metros. A Alexandrine dominou, tirou dois e três corpos de vantagem. Ipiranga Day vai passando para a segunda. O cruz de final com a Madame Sinha em terceira, quarta colocação. Reta vista de frente. Alexandrine virou a reta final na última colocação. Agora, lá por dentro, impulsionado pelo Lucas Conceição, em rápidos galões. Ela vai adquirindo posições e vem dar caça sobre a ponteira Madame Sinha, que vai esmorecendo e cruza sem maiores dificuldades. Número 4, Ipiranga Day. Aproveitou o cansaço da Madame Sinha número 3 e logrou o segundo posto em cima do disco, completando a quadrifeta número 9, Anisa. Aí no detalhe, Lucas Conceição com Alexandrine vencendo o terceiro páreo.